E José Maria Neves diz que pode garantir a estabilidade política ou governativa caso for eleito e que está pronto para trabalhar com Ulisses Correia e Silva. O candidato falava no comíncio de encerramento da campanha eleitoral no Mindelo. No encerramento da campanha em São Vicente, José Maria Neves reafirmou que é o único candidato que pode garantir estabilidade política ou institucional e que está à vontade para trabalhar com Ulisses Correia e Silva, tal como fez em 15 anos com o primeiro-ministro, com os presidentes António Mascarenhas Monteiro, Pedro Pires e Jorge Carlos Fonseca. Houve problemas, houve dificuldades no país e sempre encontro apoio e colaboração de esses três presidentes para Cabo Verde crescer e ir para diante. A mim não sabe ser nenhum de que os outros três presidentes que prende chocos, não sabe ser que esses três presidentes mais algum coisa, para a morte de mim não sabe ser presidente para essa década do século XXI. Confiante de que os ventos podem superar-lhe a defeição no domingo, apelou ao que chama de voto inteligente sem dispensar uma alfinetada ao campo adversário. Estou oferecendo bolsa de estúdio para nossos filhos, estou oferecendo bens, etc. Mas a eleição exige um outro envolvimento de sociedade. O voto é importante demais para não ter políticos que ainda, que já perdem mão de fazer política, que pensam na cumpra nosso voto ou na cumpra nossa consciência. Neves acredita que a campanha eleitoral serviu para mostrar o perfil do próximo presidente da República. Tem alguém que se te esconde atrás de boneco, tem alguém que se te esconde sem nome, tem alguém que se te esconde essas ideias, que quer querer participar no debate, para o povo de Cabo Verde, através de marketing, passar um cheque em branco. Não. O candidato a presidente da República deve ser genuíno, deve ser autêntico, e deve pôr essas ideias, e deve debater essas ideias para o povo de Cabo Verde saber o que é que esta pensa. O candidato chegou esta manhã a Santiago, percorreu alguns bairros da cidade da Praia e à noite encerra a campanha num comício em Achada de Santo António.